Eu agradeço a comissão organizadora pela indicação do meu nome para a palestra. E eu gostaria de mostrar para vocês qual é o conceito dessa técnica para promover a química verde para a análise de alimentos. Bom, os métodos clássicos, os métodos utilizados para análise de alimentos, geralmente eles são destrutivos, eles necessitam de um número de ensaios elevado, mas muitas vezes isso não é possível. Por exemplo, em um controle de qualidade industrial isso não é possível. Geralmente o resultado que nós vemos na embalagem dos produtos é um valor médio. E no caso, o que a ressonância magnética nuclear no domínio do tempo, que também é conhecida como ressonância magnética de baixo campo, pode contribuir para esses produtos que já estão embalados. Esse tipo de análise, ela pode ser feita diretamente na embalagem, sem retirar o produto da embalagem. Você pode colocar um frasco de maionese dentro do instrumento e fazer a medida, por exemplo, do teor de gordura desse alimento. E como que isso funciona? Qual que é a base? A ideia é que todo núcleo atômico, ele tem um spin e um momento magnético. Esse momento magnético, o que acontece com ele? Ele tem um torque quando ele é influenciado por um campo magnético. E esse tipo de relação pode ser analisada de maneira, de forma vetorial. E o que acontece? Tem uma relação entre o momento magnético e o campo, que é uma razão magnetogírica. E essa razão, ela é intrínseca ao núcleo de cada elemento. Então, tem ressonância magnética de hidrogênio e de carbono, dos isótopos. Então, o que vai acontecer? A influência do campo, ela vai promover uma polarização. Ou seja, sem um campo magnético, o estado dos spins são degenerados. Eles estão desorganizados. Com um campo magnético externo, o que acontece? Eu tenho um fenômeno de polarização. Eles ficam todos alinhados contra ou a favor desse campo. E o que acontece nesse movimento do spin? Acontece um fenômeno que é conhecido como precessão. Essa precessão está relacionada com o campo magnético, o momento, sendo que o núcleo entra em precessão. Essa figura ilustra muito bem isso. Como se fosse o movimento de um peão. Ele não sai do lugar, mas ele fica girando dessa maneira. E isso tem uma velocidade angular de precessão ou frequência de Larmor. E como que ocorre a excitação? A excitação é feita via um pulso de radiofrequência. E eu tenho ângulos específicos para que possa ser medida a resposta dessa excitação. O ângulo máximo que eu tenho uma melhor resposta seria aquele de 90 graus. Então, quais são os objetivos dos métodos que eu vou mostrar para vocês? O objetivo é utilizar esse tempo de relaxação transversal, que é conhecido como T2, que é de uma sequência de pulsos desenvolvida por todas essas pessoas, que usualmente nós chamamos de CPMG. e também uma outra, é um tempo de relaxação longitudinal, que é conhecido como T1, que proporciona, num único experimento, medidas rápidas e únicas para diferentes tipos de alimentos. E nesse caso, desculpa, o que nós fizemos? Nós obtivemos esse sinal de ressonância no domínio do tempo, dessas sequências diferentes, e elas foram utilizadas para desenvolver modelos multivariados, para prever parâmetros da qualidade dos alimentos. E o que a quimiometria pode contribuir para esses métodos? No caso, vão ser resultados mais confiáveis, maior rapidez nos experimentos, vai ser possível extrair o máximo de informação dos dados, e principalmente a redução da dimensionalidade, ajudando numa interpretação fácil, focando nas variáveis mais importantes entre os dados. Então, o primeiro resultado que eu vou mostrar para vocês, toda essa parte foi desenvolvida durante o meu período de pós-doutoramento, nos últimos dois anos, na Embrapa Instrumentação daqui de São Carlos. Eu sou recém-contratada na Unesp, mas eu vou continuar essa linha de pesquisa relacionada com a ressonância e alimentos e outras matrizes também. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos 18 amostras de bifes congeladas, eram congeladas e nós descongelamos. Ah, mas por que vocês fizeram isso? Porque o alimento, depois de um certo tempo de congelamento, ele perde a umidade. Então, a ideia foi ver como que essa umidade é perdida e se a gente consegue medir isso por ressonância, porque a gente passou por um processo já de congelamento, descongela, perde mais água da amostra. Então, nós utilizamos 18 amostras de bife para esse tipo de análise de carne, geralmente é utilizado contra filé. Isso já é padronizado, porque tem uma maior homogeneidade da carne, promove menos variações. Nas medidas. Foi utilizado um equipamento de bancada, que tem uma sonda de 3 por 30 milímetros. É uma sonda mesmo, é um cilindrinho para colocar as amostras. E nós liofilizamos essas amostras para ter o valor de referência de umidade e usamos o programa piruete para fazer os modelos. Então, é só para mostrar para vocês, nesse caso, não tinha como colocar o bife todo. Então, eu fiz uma amostragem seguindo esse esquema. Eu recortei três cilindros, todos do mesmo tamanho, ou bem próximos disso. Eu usei um cortador cilíndrico, que eu pedi para fazerem, especial para esses experimentos, e usei uma prensa. Vocês vão falar, mas por que não foi só um? Porque precisa de uma massa mínima para a detecção do ímã. É só para ter uma altura mínima na detecção do equipamento. Então, esse é um exemplo do tipo de decaimento que eu falei. Ah, tem um tempo de relaxação. É por isso que a técnica chama ressonância magnética nuclear no domínio do tempo. Porque você vai ter um máximo de intensidade, uma amplitude, e isso vai ser, depois que ela é excitada, esse decaimento vai ser medido em relação ao tempo. até chegar bem próximo ao zero. Então, eu deixei de propósito, vocês podem ver que cada amostra começou de um certo ponto. Isso é para mostrar para vocês o seguinte, não é só para mostrar uma curva bonita, uma curva bem próxima, bem linear. Mas a ideia é o seguinte, nesse tipo de experimento, a nossa dúvida era a seguinte, se eu colocar qualquer tamanho de amostra, ele vai entender que o teor de água sempre vai ser o mesmo? A ideia era essa. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os ecos, que é o valor máximo da intensidade, que é esse primeiro valor que aparece aqui, e correlacionamos com o teor de água. Nós subtraímos os valores e conseguimos determinar o valor da água. Então, o que aconteceu? Nós vimos que o primeiro eco mede claramente essas diferenças entre os teores de água da amostra. E o que isso significa? Significa que, para o meu experimento, eu não preciso pesar a amostra, porque essa é uma etapa que, se fosse em um controle industrial, o que ia acontecer? Toda vez eu teria que parar para medir a amostra, para depois fazer um cálculo em relação aos teores de concentração, ou teores de água, de umidade, o que fosse. Então, elimina já a etapa da pesagem, que pode atrapalhar a frequência analítica e mostra que é uma medida confiável, exata e precisa. Então, para esse trabalho, nós fizemos uma seleção de variáveis, só esse começo. Foi feita a primeira derivada. Essa área aqui, seria essa área expandida, só para mostrar que está bem próximo do zero, só para vocês terem uma ideia. Então, nós pré-processamos esses sinais com a primeira derivada. Então, com esses sinais, foi possível prever a umidade dessas amostras que foram congeladas e descongeladas. todo mundo gosta de ver um coeficiente linear bom e nós tivemos um bom coeficiente linear, mas mais do que isso, é bom ver os erros e os resíduos entre o valor de referência e o valor que você obteve com o seu método. E esse é só um gráfico de colunas para mostrar a referência, o resultado com o modelo PLS. Nós usamos também o PCR, que não sei por que as pessoas não gostam de usar, mas ele funciona muito bem. E o univariado. O univariado nada mais é pegar os valores de T2, que é calculado com uma função mono ou bi-exponencial no origem mesmo, e você pega esses valores e plota em relação aos seus valores de referência. Então, o que muitas vezes acontece com esse T2, embora esses espectros sejam bem simples, é só um decaimento, e por que é só um decaimento? Porque o equipamento não tem resolução suficiente, como um equipamento de alto campo, para ter bandas ou picos característicos. Então, é só um decaimento mesmo. Muitas vezes ele não funciona muito bem, porque além de você depender dessa função do origem, ele não tem sensibilidade para matrizes, por exemplo, que têm um valor maior de água, por exemplo, que nós vamos ver mais para frente com outros trabalhos. Bom, eu já vou agradecer, trabalho por trabalho, porque foram muitas pessoas que me ajudaram na sessão de amostras e nas análises, utilizando os métodos clássicos. No caso, essas amostras foram cedidas pelo pesquisador aqui da Embrapa, da Fazenda, que é o Dr. Rimmer. Essa foi a publicação desse trabalho. Se alguém tiver interesse, eu posso passar depois. E um outro trabalho também, que foi com um contrafilé de gado bovino. Nesse caso, foram 61 amostras. E elas eram provenientes de cinco variedades genéticas diferentes. Eu não posso dizer quais são, porque é um trabalho sigiloso de um professor da Unicamp. Mas foram cinco variedades diferentes. E também foi analisando o contrafilé. A amostragem foi feita também daquela forma como eu mostrei no trabalho anterior. Só que esse trabalho, eles já foram medidas sete propriedades. No caso, foram medidas propriedades sensoriais, que foi a maciez, a suculência e o sabor. E também foi avaliada a maciez instrumental, a perda por cocção e as análises centesimais convencionais, que foi a umidade e o teor de gordura por Bly and Dyer, que é um método clássico para extração de lipídios, muito usado na análise de alimentos. Foi usado também o piruete. E o que eu quero mostrar para vocês, que está até destacado aqui com esse retângulo. Nesse caso, vocês podem ver que foi feita a análise sensorial, mas os panelistas, eles foram treinados, mas esse tipo de resposta ainda é subjetiva, porque percebam os coeficientes de variação das medidas. E também, numa mesma amostra de carne, é possível ter variações. Então, mesmo que a pessoa seja muito treinada, ela vai dar nota porque aquela carne variou. Então, é um tipo de análise que ainda é... Ela é cara, ela ainda é subjetiva. Então, as sequências de pulsos que eu mostrei lá nos objetivos, é a CPMG, que tem esse tipo de decaimento, que foi do trabalho anterior, e tem essa outra também, que é a CWFP. Ela é mais rápida. E eu quis comparar as duas para ver a eficiência dela, com qual modelo seria melhor prever todas aquelas propriedades. Então, para esses dados, foi feita uma seleção de variáveis, foram as 56 primeiras variáveis para a CPMG, porque percebam que toda a diferença está nessa parte aqui. Depois que ocorre o decaimento, eu já não tenho mais informação aqui. Para a CWFP, essas 58 primeiras variáveis, que são os ecos, esses dados também, foi efetuada a primeira derivada, e eles foram centrados na média. Então, essa aqui não é uma tabela, ninguém precisa ler, mas é só para vocês terem ideia de todas as informações que eu obtive aqui. Nesse caso, eu usei 49 amostras para calibrar o modelo, 12 para fazer a previsão. E o que acontece? Esses erros, eles estão muito próximos na magnitude. Foram bons modelos. E eu utilizei entre uma e duas variáveis latentes, com uma variância explicada acima de 90%. Entre o menor valor aqui, 94,3% até 99%. E vocês podem ver que as faixas foram muito diferentes. Eu usei essas respostas, que são as notas, os scores que os panelistas dão, como um valor, como um resultado de uma medida, como se fosse um teor de gordura também. Esse tipo de trabalho existe na literatura. Existem alguns trabalhos. Então, só para mostrar para vocês, o sabor, ele teve um coeficiente de correlação até adequado. Acima de 0,7, a maciez, no caso, a suculência não foi, nós não obtivemos um bom valor. Mas as outras propriedades, o que uma sequência não conseguiu calibrar bem, a outra conseguiu perfeitamente. A CWFP, ela realmente consegue prever muito melhor, no caso da gordura. Para a umidade, elas ficam muito parecidas. E também, a CPMG, nesse caso, ela foi muito importante para a maciez instrumental, que é medida com um instrumento. Bom, os agradecimentos que eu tenho nesse trabalho, principalmente para o professor Pedro de Felício, que me ajudou muito. O Sérgio, que na época era pós-doutor dele, e hoje é professor lá na Unicamp. A Thaisa, a Carolina. E um outro trabalho, que é bem interessante, que no caso foi das maioneses. Nesse caso, eu usei um outro tipo de equipamento. Eu usei um equipamento que eu podia colocar toda a amostra dentro do imã. No caso, foram 31 amostras comerciais de maionese. Eu não falei anteriormente, mas para o hidrogênio, é a mesma frequência, tanto daquele de bancada, como para esse equipamento grande. Foram feitas três réplicas para o método Bly-Dyer. E para esse caso específico da maionese, foi bem difícil fazer essa extração, porque forma duas fases. Teve que fazer vários ensaios. Esse é o equipamento que eu gostaria de mostrar para vocês. A amostra, ela é colocada aqui. E ela, no caso, tem uma esteira simulando como se fosse um processo industrial mesmo. Como se a amostra fosse produzida, colocada na esteira. Você para para fazer a medida. E daí, ela sai do outro lado. Aqui, só para mostrar umas frutas bem grandes. Eu esqueci o nome dessa fruta, mas é uma fruta muito grande. E dá para colocar também garrafas de azeite, de óleo, de vinho. Esses dados, eles mostram o seguinte. A diferença entre os tempos de relaxação das amostras com o menor teor aqui de gordura para aquelas de maior teor. No caso menor teor, o decaimento demora mais. Eu. 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 Obrigado.